Música 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 E⊣ Música Música Tchau! Mas não é condenado, se batia mais você vai para mim. Você não sabe se não. Tchau! Tchau! Tem a pergunta! O que você fala sobre a bíblia? Você tem a cruz de frio que você não consegue. Você tem como um pásco, deixa aодеi ver isso daqui a bit. Oi, bebê. Fiz're said. You're a big one. Now, you're gonna have to go up. I'm姓. You need to tell me. I have to. What are you? Hey, mami. Hey, mami. Take care. Take care. Você mudou a um braço aqui. Há aqui você! Você mudou a um braço. Agora você está, eu vou passar. Vou começar. Está aqui, você tem trabalho aqui. É que você está aqui. Certo? Que é isso aí? Olha aí. Vamos lá. Você está lá, pessoal. Você está aqui. Se a uma menina, ela usa a me espelha, mas me diz como uma mulher saiba, e ela só nos testa, mas nos faz o poder. Então, eu tenho que ver com a de uma mulher, e eu estou aqui? Eu morro. E agora, eu morro. Bem, pera a gente, a gente vai me fazer com a gente. Eu morro? Ele que vem os animais de lá. Ele que vem a um homem, ele que vem os amic voltar a ir lá. Ele que vai em milha. Nossa díce, mas não pegue de mim. Ela é um homem o chão. Seu filho? Ei, não precisa. Que seu filho? A gente vai ver. Sim! Vocês viram os braços. Vamos lá. Vamos lá atrás. Ahi! Não estou com a mão. Vamos lá! Vou lhe derrubar. Estas as minhas, então? Ei! Vou te chamar aqui. Beleza por isso. Vou devagar, vou... Vou, gente! Vou. Eu não vou fazer isso. Você pode ouvir aqui? Você pode ouvir aqui! Vamos... Você pode ouvir aqui? Você pode ouvir aqui? Tem meu nome no número de dada, mas alguma coisa a dizer? Olhe, olhe o nome! Olhe, olhe! Olhe, olhe! Olhe ou olhe! Olhe. Olhe! Olhe, olhe. O que você quer dizer é que eu já morri? Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Eu já morri? Ele te mandou. Não구i. Você quer dizer isso? Eu estou com medo. Não, não. Ele só está morrendo. Ele só está morrendo. Quem está morrendo? Aqui está o mapa. O que é isso? Afed ouve a prau, bem? Oh! Ela vai falar. E ela vai falar que a gente vai lá. Ela vai morrendo. Ela vai morrer. Ela vai morrer e ver. Ela vai morrer? Ela vai morrer, não morrer. Aqui está mais aqui está. Aqui está a gente. Tens não , não morrer a boca. Isso é não, vamos. Vamos lá. Nós vamos agora. Aqui, para nós, como ela está? Aqui está aqui. Aqui está o bairro. Aqui está o bairro, ele vai com ele. O bairro, ele vai com você. Eu não sou啦! Eu tenho 3 investimentos no mundo Eu tenho investimento Eu tenho investimento Eu não sou, não sou Eu sou lá, não sou Ela não sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vamos lá Como você está? O que você está? Eu sou Eu estou Obrigado Mãe Não se preocupe para o carnê. Não se preocupe para o carnê. Não se preocupe para o carnê. Ah! Não se preocupe para o carnê. Este é o bebê. Este é o bebê. Não pode para o carnê. Ei, ei, ei. Com a pele, ela. Meu chadar não tem que se faça mais está. E o bebê é apenas para o carnê. Então fica maisDanlos, que você não se vê pra lá, então esta aqui fica muito mais forte. Pra ela. Porque ela ainda não se vê lá. Ela ainda não se vê lá, porque ela não vai lá. Porque ela ainda não se vê lá. Eu sou a fã. Eu sou a fã e que porfaut as con 아직 camadas, os meus waren e o homem fosse professor. Nun eu aguardo os deslizados. Por quê? Por quê? Eu vou me declarar, eu vou teckir, eu vou me filar, eu vou me colocar em WhatsApp, eu vou me traitar, eu vou me tango, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, tiktok o que eu quero. Eu vou te mostrar, o que eu estou falando? Eu vou te mostrar, tiktok, eu vou te mostrar, facebook, instagram, youtube. Eu vou te mostrar, eu estou falando, tiktok. Eeeééh Ei 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 Eeeeh Eeeeh Que beleza? Isso é fundamental. Meu pai e meu pai, não é obrigado. Porque mamãe tem meu pai, eu amo meu pai. Tive que eu amo até mamãe do que você faz coisas? Claro, vai fazer bem. O que é meu trabalho? Sim, eu estou aqui em casa em casa. Você está me arrumando. Você está gravando o olho? Não. Você está gravando o olho. Eu estou gravando agora. Você está gravando meu pai. Dê a próxima. Vou voltar. Não, não vou voltar. Começar juntos. Porque você não tem mais tranquilo. Porque ele não quer mais não quer mais que não quer mais não quer. Porque ele não quer mais a ninguém quer mais que não quer. Não quer mais que não quer mais que nem quer mais. Papi... Você faz com o dinheiro? Me diz. O senhor quer dizer com seu filho? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu sou de você? Você não sabe como tiver para isso. Isso é um desfile de Deus. Você deve pensar no founder. Como o trader, o senhor quer dizer onde está a... do meu pai? Mas você sabe como você quer dizer o idioma. Tem que lembrar os amigos. Saber o idioma falir como você lhe faz pra ver como você lhe faz. Como você lhe faz para ver como você lhe faz prog chemistry. Minha mãe! Minha mãe é sév... Minha mãe é sói que você tem no nome. Se tiver um de novo. Eu não sei quem tem que se entresse ou não. Não sei se que você não conta de ti. Vou então a fófô na casa e eu estou aqui, que eu estava aqui, E eu não quero falar que é fófô alguém estava ali da minha vida, E quando você era fófô eu bairro eu a sua vida. Eu não era fófô, não era fófô eu só, é que eu tinha que 이야기를 iria a falar. Devemos contar as minhas,� tuas! Não era fófô, foi a fófô, diga que ele era fófô. Tudo certo! Eu não sei, eles dizem que estão aqui e indo. Você não conhece ninguém! Você não conhece a quem passou com você? Você não conhece ninguém. Você vai te pegar, você vai te ver com que você está aqui. Sebebibia? Sebebibia é como me diz a todos vocês! Sebebibia é a deus oro, que me samos rogando. É isso aí. É isso aí, gente! Vamos ver. O que estamos fazendo? Eu não sei. É que existem pessoas que estão batendo de scenario. Se que você consegue, você vai até agora. Papa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok . T receber um espalhão àцевais com os pesquinhos. Mas não é mais minha filha? Falei, paz não consegue e puder avançar com essa informação. Cê também colocou aqui dentro do cinema. Que isso é o que eu estou fazendo? Que isso é um prazer? A gente precisa ver esseigo. Hey! Olha lá. Hey! Olha lá não! Mãe, Shiftou! Mãe, diminui! Eu estou indo para você! Você vai me? Adiós, e quer ir para mim? Já não sei. Você vai vir aqui? Você vai vir aqui, vou vir aqui. Veja, meu irmão. Bem, você não vai ver? Eu quero ver que você não vai ver. E eu não vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Amém. Não pode ter muito cuidado! Não pode ter cuidado! Não pode ter cuidado! Vamos cá! Vamos cá! Vamos cá! Vamos lá! Vamos cá! Vamos cá! E os frêes! Eles não têm um jeito! Você quer que você faça minha comida? Não, isso vai ser uma comida boa! Não! Você quer que eu faça minha comida boa! você vai empolver? isso é melhor você vai empolver? porque é uma pessoa que está bem fiel eu não quero ela vai começar eu tenho que fazer isso eu vou dizer eu estou pronto eu não aprendi ela vai ter que ir eu não tenho medo você vai ter que ir óbватa a pau com show o всем você quer которые no church com que elas estão fazendo ou não que 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 quando tudo do que você quer faz eu meuanny vc förlarei você óbvvvvJ tem eu estou 120 7 8 8 9 11 12 62 62 62 56 63 52 53 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.